Gente, nós estamos aqui na Mansão Maromba, para entrevistar o rapazinho que está aqui. E aí, meu parceiro suave? Não, de nada, você é um pequeno grande homem, mano. Parabéns. É um pequeno homem. Meia que é grande também? É, quer ver? Deixa de ser safada. Eu não estou sendo safada. Porém, esse match de... Os caras já chegam aqui me zoando, é que é complicado, viu? Muito obrigado, cara. Isso é muito gentil. E o mano, o Broncos aqui, mano, o bichão já está me encarando de jeito nenhum. Tranquilo, meu mano. Não, rapaz. Pera aí. Aê, tranquilo, meu. Não, mano, mais calma. O cara me olhando assim, mano. Não, vai na calma, tio. Não, vai na calma. Não, mano, é que eu estou querendo, tipo, entrar para caminhada. Falar que já está de tênis, só caminhar, mano. Tem uns 50km ainda para você andar pela frente. Quero saber disso daqui. Pera, vem aqui, gente. Olha aqui, ó. O que é isso daqui, Broncos? Não bagulho dessa boca. É o mesmo que tem na sua. Ui! É o seguinte, mano, como está aí nas coisas? Esse ano está sendo um bom ano para você. Ah, um ano está bem, né? Saúde em pé. Mais dificuldade está todo mundo tendo. Gasolina aumentando. É verdade. Gasolina aumentou, aumentou arroz, feijão, leite. Você sabia disso? Sabia, cara. Isso aí, bicho. Vamos dar de sempre. Vamos tentar entrevistar o mano MC Brinquedo, entendeu? Será que ele está onde, mano? Gente, agora nós vamos começar um quadro, entendeu? No canal de entrevista. Se vocês gostariam, deixe seu like, seu comentário. Eu sou o Thiagão, para quem não me conhece. Sou o repórter dos fluxos. E bora lá descer para entrevistar o mano MC Brinquedo. Gente, nós estamos aqui na casa da IBM, na calabouça aqui. A mulherada aí. Muito top você treinando aí, viu? Você está de parabéns. Obrigada. De nada, meu. Tem que falar a verdade, né, mano? Olha o bichão, mano. Olha o bichinho do bichão. Bora, brabo. É, cara, o bichão aqui, mano. MC Brinquedo aqui está muito focado aqui em seu shape, né, bichão? Não, é. Deixa ele focar aqui primeiro. Fala aí, Rasta. Ei, Brinquedo. Fala a fita. Não pode ter o treino do cara, né? Estou brincando. Não, é o seguinte. Vem, chega aqui, Rasta. Agora quero uma explicação aqui. Esse dia aqui o MC Brinquedo aqui veio treinar com o Rasta, certo? Sim. Você deu um pré-treino para ele. Aham. Não, não, não. E aí, rapaziada do canal? Estamos juntos aí, primeiramente. Prazer em estar falando com vocês. Vinícius de Monaco. Não. MC Brinquedo. É o seguinte, mano. Não foi ele que me deu, não. Eu tenho um pré-treino lá em casa também. Certo. De vim, tá ligado? E aí, mano, bagulho. Fiquei dois dias acordado. Acontece. Mas agora já está mais pré-treino. Eu acho que eu tenho uma casa dele lá. Só eu tenho. É o seguinte. Há quanto tempo que você está nessa fase de vir na academia? O que te motivou você começar a treinar? Dez anos. Ah, faz uns dez anos. Dez anos você treina? Caralho! É o seguinte, mano. Um tempinho atrás o povo viu que você estava meio fofinho. E tipo assim, quantos... Aí vamos supor assim, isso daí foi um desmotivo pra você que vim treinar? Tipo, mano, meu corpo tá assim, mas eu quero melhorar. Eu quero botar um shake pra me sentir melhor, minha saúde. Você pensou isso? Não, é que eu acho que tudo na vida é fase. Tem várias fases. Tem aquela fase que você só quer ficar pensando e analisando o que você tem que melhorar dentro de si, tá ligado? Mas é... Já tentei treinar várias vezes devido a algumas coisas que aconteceu. Não dei continuidade às vezes que eu tentei treinar, mas agora eu voltei. Tô com a mente tranquila. Acho que é uma válvula de escape. Aqui eu consigo me desligar, tá ligado? E focar em mim. Mas o bichão aqui, mano. O bichão tá... Vou esperar mais eles fazerem um pouquinho. Próximo aí. Errou. Entrou aqui. Vai ter um pertenho do pirraio aqui, pô. Bora, bicho. Bora. Duas vezes. Quinze. Não. Ele é dezesseis. Vamos lá. Agora eu tenho treinado para ir treinar uma novinha. Aquela novinha que eu tinha novinha. Vai. Motiva ele. Motiva ele, Vinicius. Vai, frango. Vai, frango. Motiva ele, Vinicius. Motiva. Motiva. Vai, bicho. Eu vi que cuspi no olho do cara, mano. Um bichinho aqui tem... Não, cadê? Saiu, saiu, saiu. Ficou vermelho, Deus. Olha, foi o bichinho. Aquela rata de esgoto. Não quer tirar meu bv. Dez. Dez. Onze. Tá no vídeo já. Vai, cara. Ai. Treze. Mais forte. Quatorze. Vai, vai. Último. Falo. Não, vai, vai. Fecha. Tô sem ar. Bora, brava. Agora é minha vez. Bora, brava. Motivação aí, mano. Bora, roça. Roça não... Dez. Dez. Onze. Doze. Oi? Quanto tá falando? Bora. Ele parou. Nossa, que falou aí, mano. Nossa, tá na maldade. Tá mal, bichinho aqui, mano. Tá com uma barbinha top aqui, mano. Tá com quantos anos já, nego? Você? Vai sair hoje, pô. Essa barba. Vai, mano. Vai. O bigodinho vai ficar. Ela vai embora também. Pô, mano. Mas dá uma envelhecida, né, mano? Eu também, mano. Eu tô tentando isso acrescentar o bigode, né, mas tá complicado. É o seguinte, mano. Hoje vai ter algum show aí. Primeiramente, você nem se apresentou, parça. Qual que é o seu nome? Não, eu me apresentei lá em cima, mas tudo beleza. Meu nome. Me entrevistando. Sim. Agora que eu fui pensar. É, o cara já me bateu aí, dona. Ô, direção, já vê isso aí, pô. Esse cara, ô. O cara veio me entrevistar, legal. Mas agora eu tô pensando. O cara nem falou o nome dele, nem... Meu nome é Thiagão, entendeu? Eu sou... Só vem atrapalhando o treino aqui, né, mano? Complicado, mas eu venho aqui. Quando eu entrevistar, eu fico triste, mano. Com certeza, cara. O bichão tá com um sorrisão colgate aí, mano. É o seguinte, meu nome é Thiagão, entendeu? Eu sou o Bernardo do Campo. Tô aí na luta, mano. Pra ser uma pessoa melhor, entendeu? Não tem nada. Eu sou do Riacho Grande. Da hora. Teto ali na área verde ali. Enquanto ele vai discutindo o treino aqui, vamos entrevistar um menino muito... Nem menino, se chama daqui de menino. Então, ó, o tamanho do bichão aqui, ó. Se apresente, como é seu nome? Meu nome é Alexandre. O tamanho que você tem, Alexandre? Trinta e sete. Trinta e sete, você tá novinho ainda, né, cara? Não tô nada, já tô tiozão, já, cara. É, você é meu pai, já. Com certeza. É, mano, mas... É meu pai? Como assim? Não manda pular na seca por aí. Mas é o seguinte, mano, você trabalha com o quê, mano? Eu trabalho como segurança. Você é bem fortinho assim, né, mano, pô? Não, porque eu gosto de treinar, não sei por que eu trabalho de segurança. Cara, o cara forte não é esse daqui. Mete uma cara de mal aqui, mano. Até o rastro também. Bota ele no braço, Alexandre. O quê? Bota ele no braço. Não, 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 não. Agora faz... Um... É, um agachamentozinho com ele. Um, vai. Dois. Três. Agacha mais, agacha mais com ele. Agora segura, segura agora na isometria lá embaixo. Segura na isometria. Segura na isometria. Caralho! Tá meio estranho isso aí, mas é assim mesmo, vai. Tá meio estranho, mas é. Ô, mano, o rato, você tá complicado. O rato é sempre... O cara que não faz drag e sai, eu acabei que faz no meio desse. Não entendi. É, mano, mas você gostou, né? Ah, claro, né? Se você quiser mais noite, a gente tem mais. Vixe, dá na jam, hein, cara? Mas, que Deus te abençoe, cara. Muito progresso pra você. Ele é nóis. É isso aí, mano. E hoje você vai sair pra... Hoje é sábado. Você vai sair, mano? Trabalhar? Hoje sim, hoje eu vou... Convite, eu vou... Ah, o quê, rastro? O quê? Tá convidando o cara pra sair aí. Você vai sair... É verdade, mano. É verdade, convite. Você vai sair hoje, cara. Convite. Convidou ele, foi. Não, eu tô só perguntando mesmo. Ah, porque é curiosidade. Não é porque é segurança, ele falou que é segurança do MC aí, né? Ah, eu quero sair com ele, tu? Ah, com certeza, né, mano? Um cara fortão desse. É bom, né, não? Opa, já tem pegada ali, já, mano. Gostou da pegada dele? Adorei, mano. Gostosinho. Quer a parte 2? Pode ser, mano. O pessoal tá complicando aqui, mas ela tá meio esquisita. Mas aí, bichão, você vai ter algum rolê hoje? Hoje sim. Hoje eu vou acompanhar aquele rapazinho ali, ó. Vai ser na onde o show, mano? No interior. Aonde que é, brinquedo? Vai ser aonde, bichão, o seu show hoje? Ai, mano, o cara fica indo de mim, mas eu fico triste. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Você também é um ótimo cantor, mano. Um dos melhores MC do Brasil atualmente. Entendeu? Tem uma música como que é? Ou só a música que você lançou atualmente? Roça, roça novinha, galera. Vamos atacar lá, eu! Desculpa, tá, cara. Vou cantar as suas músicas aí. Eu sou o repórter mesmo. Mas é isso aí, mano. Aonde vai ser o seu show? Fico, fico sem palavras aí. Da hora, mano. Como que tá as novinhas aí, mano? As novinhas? É, as novinhas. Você, como tá não, mano? Como que ela tá? Ai, mano, eu sou o BV, mano. Você acredita? Você é? 18 anos, BV. Esse dia eu cheguei na mina. Aí ela falou, ô, mano, você quer tirar meu BV? Ela falou, Deus me livre. Por que você acha que ela falou isso? Porque eu não tenho shape. Acho que é. Pode ser isso, mano. Caralho, eu sou um merda mesmo. Qual a menina da moção que você acha mais bonita daqui? Dá uma lindada. A gente até fez assim, ó. Ah, acho que tem uma de menina bonita. Não tem só uma, não. Mas tem que ver se é bonita por dentro, né? Ó, bravo. Mas mulher em si é bonita, né, mano? Mas mulher é ser mulher, né? Sendo mulher, sendo mulher. É, e fica melhor ainda se a mulher for de caráter, de conduta. Mas é o seguinte, bicho, hoje você vai ter um show. E onde vai ser este show? Em Dayatuba. Dayatuba. Nunca, cara. Em Dayatuba. Interior. 019? Pô, não sei. Também não sei, cara, mas... Já fui bastante lá, é uma cidade da hora. E vai ser o primeiro show do ano, ou você já fechou alguns shows ainda? Eu já tô fazendo vários shows. Ó, mas é o seguinte, hein? Eita, não é? Cara, o bichão tá forte, então quase quebrou meus dedos. Isso dele, hein? Tem que arrumar um... Não, ó, escuta aqui, ó. Dá uma liga, ó. Caralho. Então é o seguinte, brinquedo. Nós aqui da mansão, nós estamos querendo voltar com um projeto que fizeram com o MC Kevin, que é o seguinte, de casa pro baile, entendeu? Então, supor assim, as pessoas que são seu fã, que gostam dessa música, conhecer mais do seu trabalho, não supor. Gente, nós aqui da mansão maramba, o bichão aqui tá treinando aqui, bonitinho e tal. A gente vai acompanhar ele da casa dele até o show dele. Vamos entrevistar o povo lá no seu show. Já, mano, entendi. Não, 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 o projeto não, mas você... Ele, se você quiser. Entendeu? É, isso mesmo. Isso mesmo, qualquer dia quando tiver um show, mano. Hoje tem show. Aí, tá vendo? Poderia ser hoje. Porra, vai gravar outro dia, se você tá me entrevistando hoje. Bora. Bora, tá vendo? Aí, bichão, vai ver, vai. Nossa, novinha. Ai, ai. Tem que ter uma aula de dança pra ele aí, viu? Falar com o Jajá, com o Gabi ali, ó. Falar uma aula pra ele. Mas o Raça só me escolheu, meu. Pô, pô. Eu sou realista. Vai lá. Tchau. Mas é isso aí, mano. Se você gostou desse tipo de vídeo, quer mais, comente aqui no canal da mansão maromba. Acompanha, né? Acompanha. Acompanha aqui no canal da mansão maromba. Hoje tem baile hoje. Hoje tem baile, mano. Esse brinquedo. O Raça, né? Que a faça. Então, gente, isso daí foi o vídeo, entendeu? Se você gostou, curte, compartilha, comenta, entendeu? E o próximo videozinho desse jeito será no show do MC Brin. Até o baile, rapaziada. Até o baile, hein? Atenção. Você está na mansão maromba. Mansão maromba. Mansão maromba. Mansão maromba. Mansão maromba.